Música Boa tarde, vamos nos sentar confortavelmente, deixar os celulares no silencioso Vamos dar início a nossa atividade dessa tarde Vamos acalmar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração Deixando que as energias de harmonia, de amor, de paz Tomem conta do nosso ser Que a cada dia possamos beber da fonte da fé e da esperança Que nos saciam e nos revigoram Nos dando força e coragem para atravessarmos a estrada da vida Que a espiritualidade maior intua a nossa palestrante Ednios e Fidelis Para as reflexões desta tarde Que o amor e a paz do nosso Mestre Jesus Nos acompanhe hoje e sempre Que assim seja Boa tarde, meus amigos Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que temos De estarmos aqui reunidos nesta tarde de sexta-feira Hoje com a nossa querida palestrante Ednios Que vai nos trazer o tema O amanhã começa agora Com vocês eu deixo nossa querida Tia Nil Boa tarde Tudo bem, gente Tudo bem Melhorou, né? Pessoal desanimado Em pleno dia 30 de dezembro Não pode, né? Mas com um tema como esse Diminua essa iluminação daqui do palco? Ah, pronto Que é justamente para pegar essa imagem Quando as meninas mandam O cronograma anual Das palestras Sempre com certa antecedência, né? E quando eu vi esta data De 30 de dezembro Com este título Eu pensei Me pertence É meu Não posso deixar de fazer Este tema Depois de vocês passarem E a maioria aqui já está Há algumas semanas, né? E alguns meses aqui conosco Após vocês passarem Por diversos Temas Temas esses que eu tive A oportunidade de fazer E que na maioria das vezes Tinha como temática A saúde A doença, né? Já que esse é um trabalho Que tem este foco Quando eu vi este título O amanhã começa agora Eu disse Não Isso é meu Me pertence E aí Fiquei sempre Esperando o momento certo Para decidir Qual seria A abordagem Deste nosso Último encontro De 2016 Porque O tema favoreceria Uma série de temas Específicos Mas eu achei conveniente Nós refletirmos um pouco Sobre o que seria Este amanhã E aí Quando chega o mês De dezembro As pessoas Ficam muito inquietas, né? Porque chegou Dezembro Já é para chegar Janeiro Não é isso? Desde o primeiro dia De dezembro Que eu recebo Mensagens De prosperidade Em 2017 E era Primeiro de dezembro E aí eu fiquei pensando Para eu chegar No dia Primeiro de janeiro De 2017 Eu ainda preciso cumprir 31 dias Do mês De dezembro Porque o futuro Ele só vai chegar Após O presente O amanhã Só chega Após O hoje Então eu não posso viver Pensando e desejando O futuro Me esquecendo De viver O presente O aqui E o agora Então quando eu pensei Em refletir com vocês E são reflexões Que nós vamos fazer Não são Não são abordagens Específicas De nenhuma obra Técnica Da doutrina espírita Mas com base Num livro Que foi publicado Aqui no finalzinho Também do ano Aqui Pela Fundação La Harmonia Que é o livro O Bom Da Vida Alguém aqui Possui esta obra Presente Encarnado Pois eu aconselho A se darem De presente De ano novo Adquirirem este livro E estudá-lo Para começar O livro tem um título Extremamente Atraente O Bom Da Vida O que é O Bom Da Vida O Bom Da Vida É viver O aqui E o agora O Bom Da Vida É viver O presente Então estas nossas reflexões Que eu espero Que vocês guardem E levem Hoje ainda temos Mais da metade do dia Para refletir Dia 30 Amanhã nós temos Um dia inteiro 24 horas Para refletir Sobre o presente Porque o futuro Será Exatamente A construção Disso que nós estamos Fazendo agora E o futuro É uma consequência Natural Das nossas construções Atuais Por isso este tema O amanhã começa agora Me envolveu De maneira tal A eu solicitar Para fazê-lo E sempre são temas Que eu gosto de fazer Falando sobre O futuro Mas o futuro É uma construção Deste presente Que nós estamos Vivendo E escolhi esta imagem E escureci ela Porque ela era Uma imagem solar Vocês estão vendo Que é o nascer Do sol Aí Não é o pôr do sol É o nascer Do sol Que vinha exatamente Representando este Amanhã Entretanto Se nós observarmos O conjunto da obra Nós vamos ver Um mar Que não está tranquilo Está tranquilo? Não Ele está com algumas ondas Ao ponto de vermos Aqui Ela bem Estourando Com ondas Brancas E nós vemos ali Próximo Ali Aonde Aquele sol Penetra no mar Uma embarcação Um veleiro Este veleiro Não está preocupado Se o mar Está bravio Não Ele tem Uma meta E ele pretende Alcançar Esta meta E esta meta Para ele É chegar Em algum lugar Muito provavelmente Eu correlacionei Querendo chegar No amanhã E para que eu possa Chegar no amanhã Eu tenho que viver Hoje Eu preciso viver Essa história Que eu chamo De vida Este momento Que eu estou vivendo Por exemplo Para nós Que aqui estamos Os que estão Presentes no salão E aqueles que estão Nos assistindo Pela TV Harmonia Qual é O presente Este momento O hoje Tudo o que eu vivi Até chegar aqui Às 17h10 Já é passado Não é? Tudo o que nós fizemos E todo o itinerário Que nós tomamos Para chegar até a fundação La Harmonia Já é passado O que nós estamos Vivendo Como presente É este momento Que nós estamos aqui No salão A nos propor Refletir Sobre o amanhã Que só vai começar Daqui a pouco Porque já já Este presente Deixa de ser presente E passa a ser Passado Esta lâmina Já vai ser passado Assim que eu Passe uma seguinte E aí eu me questionei Refletindo com este livro Se o amanhã Começa agora Então O que é que eu faço? Eu volto Para trás Eu fico aqui Ou eu vou Para frente? O que é que vocês acham? Volta Fica Ou vai? Segue? De que forma Eu vou seguir? De qualquer jeito? Eu preciso Seguir Consciente Do que eu Desejo Para frente Não é? Aí eu coloquei Esta imagenzinha Aqui Nós temos Um caminho Reto Inicialmente Dali onde Aquele rapaz Está O que ficou Para trás É Passado Tudo Que nós Vivemos Do primeiro Dia De 2016 Até o momento Até o momento Que nós Começamos Este trabalho Tudo É Passado E este Passado Nós chamamos De vida Do conjunto De possibilidades De tudo Aquilo Que eu Realizei Ou que eu Deixei De realizar Neste Período De tempo Ele parou Ali No finalzinho Da linha Reta Ali É o Presente É isto Aqui Que nós Estamos Vivenciando Para trás Tudo Que ele Já viveu Para frente Ele tem Duas Possibilidades Para onde Ele vai A escolha Terá que ser Dele Então é isso Eu gostaria Que vocês Pensassem Que esta Pessoa É cada um De nós Aqui presente Que vem De uma Trajetória De janeiro A dezembro Que vem De uma Trajetória Até este Momento Que aqui Chegaram E daqui De onde Vocês Estão Que é este Momento O que vocês Querem Para o Amanhã Aí É resposta Pessoal Não é? Porque se eu Parasse aqui Para perguntar A vocês O que você Quer Para o Amanhã O que você Me diria? Para o Amanhã Ela quer Paz E você? Saúde E você Bete? Harmonia E você Adelcinho Harmonia Você Elane Amor Vai ter Que botar Rosa Não é isso Que as pessoas Dizem? Hoje eu vi Um monte De previsões Se deseja Um amor Coloque Rosa Rosa A cor Rosa Amanhã Dia 31 E o amor Vai chegar Só porque Você Vestiu Rosa O que você Quer minha amiga Para o amanhã? Saúde Você Melhor Que antes Você Amor Você Você Pode ser você A harmonia E você Atrás Você Mesmo Que você Queria Pronto Se eu Perguntar A todos Vocês E poderia Fazer isso Cada um De vocês Me daria Um retorno Uma devolutiva Eu quero paz Eu quero amor Eu quero harmonia Eu quero saúde Eu quero isso Tudo E o que Eu vou Fazer Para ter Esta é a grande Questão Por que Querer A administração De marketing Diz assim Que marketing Existe justamente Para mostrar Para o ser humano Que ele tem Necessidades Ilimitadas Ele nem Sabe Que precisa O marketing Vai e descobre Para ele Ele passa A desejar Aquilo que ele Nem sabia Que ele Estava necessitando Então as nossas Necessidades São ilimitadas E os nossos Desejos Também Pula Não sei quantas Ondinhas Faz todas Aquelas Coisinhas Mas e tudo Vai mudar No amanhã Mas não é só isso Para que algo Possa mudar No momento Seguinte Que é o futuro E o amanhã Eu preciso Realizar E aí Porque eu Tomei como base Esse livro de Adenauer Que tem esse título Maravilhoso O bom da vida E na primeira Na primeiro capítulo Deste livro Ele diz Que o bom da vida É viver Simples Não é? O bom da vida É viver Mas viver O que? O aqui E o agora Sem criar Expectativas Para o que vem Depois Porque o que virá Depois Será uma consequência Natural Do que eu estou Realizando Agora Então Se para o amanhã Eu quero paz Eu quero saúde Eu quero harmonia Eu quero amor Eu quero saúde Eu quero harmonia Eu quero paz Né? Algum pode dizer Eu queria um pouquinho De dinheiro Que não faz mal A ninguém Todo mundo quer Né? Todo mundo quer No país que nós estamos Todo mundo quer Um pouquinho De amizade Um pouquinho De reforma Interior O que eu vou Fazer Para conquistar isso Vou me planejar Então eu vim fazer Planejamento Com vocês Olha o que Essa frase Que eu não sei Se vocês estão Conseguindo ler Porque eu não estou Né? Diga aí Diga o que é que tem aí Há pessoas Ah não Eu leio Há pessoas Que esperam Toda semana Pela sexta-feira Vocês são uma dessas pessoas? Ah Hoje é sexta-feira Né? Há pessoas Que esperam Toda semana Pela sexta-feira Toda Todo ano Pelo verão Quando o verão Chega Tá calor É um calor Horroroso E toda a vida Pela felicidade Não é? Há pessoas Que projetam Na segunda A sexta-feira Porque sexta-feira É aquele dia Que o sábado E o domingo Eu vou estar Mais Tranquilo Passa Chega Sexta-feira O sábado E domingo É tumultuado Começa a segunda Sonhando com a sexta Passa aquele Que no nosso caso Nós temos verão O ano todo Só mudar a estação Porque muda o nome No nosso caso Passa aquele período De cinza Do outono E do inverno Desejando O verão E passa a vida Inteira Desejando Ser feliz Mas o que é Que eu estou Fazendo Para conquistar Isto Que eu estou Planejando Então nós vamos Planejar Vocês querem Paz Vocês querem Harmonia Vocês querem Saúde O que precisam Fazer Para Alcançar O que vocês Desejam Naturalmente Viver A vida Viver Viver A vida Como um presente Precioso Viver Cada instante Desta vida Com intensidade Se apropriar De tudo O que conseguirmos Nos apropriar Para conseguirmos Alcançar Esta meta Ou este sonho Como eu queira Chamar Então eu preciso Planejar Por que Algumas pessoas Conseguem E outras Passam a vida Toda tentando Não é? Parece que as coisas Só acontecem Com o outro Ah, eu quero Ter harmonia Não consigo Me harmonizar Eu quero Saúde Não consigo Ter saúde Eu quero Paz Não consigo Ter paz Porque aquela Pessoa Quando chega Tira a minha Paz interior Será Que outro Indivíduo Tem autonomia Sobre a nossa Vida Para tirar A nossa Paz Ou somos Nós que estamos Permitindo Que Com a presença Deste indivíduo Eu deixe De estar em paz Ou mais Ainda O que é A paz Há poucos dias Teve o movimento Você e a paz Com o Divaldo E ele recebeu No último dia No Campo Grande Que foi dia 19 Eu acho Não me lembro Se foi 19 Ou 18 Recebeu Diversos representantes De segmentos Religiosos E culturais E todos Foram unânimes Inclusive o próprio Djalma O que é a paz Se não a plenitude De viver Aquilo que você é Então para alcançar O amanhã E para conseguir A realização Que eu me proponho Aquilo que eu desejo Eu preciso estabelecer Uma meta Que eu possa Alcançar O que eu preciso fazer Para ser uma pessoa Melhor Do que eu fui Durante 2016 O que eu devo fazer O que eu preciso realizar O que eu preciso fazer Para ter saúde Porque saúde É um conjunto De possibilidades A saúde do corpo Quando ela está deficitária Porque há um conjunto De elementos Psíquicos e emocionais Traduzindo Aquela nossa Desarmonia emocional Em Enfermidades no corpo Porque nós somos espíritos E é natural Que nós Estando em processo De desarmonia emocional Nós Acabemos Por Enfermar Este nosso Corpo físico E muitas vezes Pelas escolhas Que nós fazemos Porque nós passamos Todo o tempo E aqui agora Quando vocês Pensaram Os que falaram Falaram Já se comprometeram Os que não falaram Pensaram Deu no mesmo Só não falaram Porque não dava tempo De eu perguntar De um a um Mas no momento Em que eu perguntei A vocês O que você deseja E você disse E você pensou Você já criou Uma meta Um sonho A se realizar Um desejo E aquele desejo Que a gente vai fazer Amanhã Naqueles Segundinhos Iniciais De 2017 Porque às vezes Nós nos esquecemos De agradecer O que passou Nós já estamos Criando a expectativa Para aquilo Que vem E o título Da nossa reflexão Dizia que o amanhã É E começa Agora Então tudo Que eu desejo Para o futuro Que ainda vai ser Contestado Eu preciso Estabelecer Aqui e agora Então Nós Nos comprometemos Conosco Com algum desejo Ou com alguma meta Seja paz Seja saúde Seja harmonia Seja se tornar Uma pessoa Diferenciada Essa é a meta Porque algumas pessoas Passam a vida Tentando E não conseguem E outras sim Então está na hora De você Replanejar Sua vida Replanejar Porque aquele planejamento Que nós fizemos Para 2016 Já é passado Já não nos serve mais Então neste momento Aqui e agora Que é o nosso presente Nós vamos refletir E pensar Em replanejar O que nós queremos Para o amanhã Já pararam Para pensar? E planejar É preciso Mas lembrem-se Que Ideia sem ação Não é comportamento E planejamento Sem ação Não é nada Planejar Sem agir Eu não vou adiante Quantas vezes Nós fazemos Ali naquele finalzinho De ano Um checklist De tudo Que nós queremos Para o ano seguinte Quando chega ali No finalzinho No dia 31 Que a gente abre A nossa cápsula Do tempo E consegue perceber Que muito das coisas Que nós planejamos Nós não conseguimos Realizar Por que será? Por que será Que eu fiz Um checklist De 35 itens E não consegui Realizar Sequer 5 dos itens Dos 35 Que eu listei Porque eu fui Com muita sede Ao pote Foram 35 metas Para cada meta Um planejamento Específico É muito planejamento Então o que é Que nós devemos Fazer neste momento Aqui agora No hoje É buscar Por metas Que possam ser Atingidas Foi por isso Que eu perguntei O desejo de vocês E perguntei Um só Então esse Vai ser O Planejamento Eu quero Paz O que eu vou Fazer Para conquistar A paz Eu quero Ser uma Pessoa Melhor O que eu Vou fazer Para ser Melhor Eu quero Saúde O que eu Vou fazer Para ter Saúde A primeira A primeira coisa Que eu Vou fazer É perceber O que está Trazendo A doença Porque se eu Conseguir Identificar Isso Já é Meio caminho Andado Porque nós Não somos Doentes Nós temos Uma doença Não somos Doentes A doença Não deve Nos pertencer É algo Que vem E vai E aqui Em mais de uma Oportunidade Eu falei Um conceito De um autor Espiritual De Josef Gleber Que ele diz Que saúde É a real Conexer Do ser Com ele Mesmo E que a doença É o afastamento Momentâneo Dessa conexão Ou seja Quando eu me perco De mim Eu enfermo Então Qual a minha meta Para ter saúde Me reencontrar Descobrir aí Onde foi Que eu me perdi De mim Que foi Que elo Foi esse Que eu deixei solto E que eu preciso Conectar novamente Isto serve Para a harmonia Isto serve Para o amor Isto serve Para a paz Isto serve Para toda E qualquer Desejo Que vocês Tenham feito Em silêncio Serve Para todos Nós E Este planejamento É Diário Volto A falar Da importância De nós Estabelecermos Diariamente Uma meta De vivermos Aquele dia Com a maior Intensidade Que nós Conseguimos Só precisamos Aí agora Definir O que é algo Intenso Não é? No momento em que eu via Vindo para cá Eu adoro o mar Muito embora tenha Certo receio Dele Só chego Ali no mar No máximo Até o joelho E já está Muito fundo Mas eu adoro O mar E nesses dias De verão A tarde Ele consegue Ter Matizes Profundos Do verde Clarinho Que fica Beirando A areia Até aquele Azul Mais profundo E eu Vinha Refletindo Olhando o mar Partes Da praia Não tinha Sufistas Porque aí o sufista Fica pontilhando Ali A gente Tira a atenção Para olhar O sufista E esquece De olhar O mar Como um todo E eu pensava Exatamente Neste nosso tema Aquela parte verde Que é a parte Que nós temos Segurança Porque nós sabemos Que aquilo ali É raso Não é? É o nosso presente Aquela parte Profunda Azul Que eu sei Que é um mistério Que tem ali atrás É o futuro Então eu devo Buscar Por aquele conforto Natural De estar Naquilo que eu tenho Segurança Que é O agora Viver O agora Estabelecer Na minha vida Viver Com plenitude Cada momento Da minha vida Porque o futuro Naturalmente Ele chega Na sequência Naturalmente Vocês pararam Para pensar Que enquanto Vocês estão Aqui sentados E pensando Bastante Que eu sei Que vocês Estão pensando Vocês Já foram Para o futuro Já foram Porque vocês Não são Como eu Também não sou A mesma Pessoa Que sentaram Na cadeira Já não Somos mais Aquela Pessoa Que nós Éramos Já cedeu O lugar Ao amanhã A uma Pessoa Diferenciada Aí pensem Vocês Em realizar Isso Conscientemente Em realizar A vida Conscientemente De que O momento Seguinte Ele será O resultado Disso Que eu estou Fazendo Agora Porque se eu Penso dessa Forma Eu consigo Estabelecer Para mim Tudo aquilo Que eu Desejo E aí Eu pensei Em planejamento Pessoal Quando eu Falo em Planejamento Pessoal A primeira coisa Que eu Me reporto É ao conjunto De pessoas Com quem Eu vivo Mais Próximo Aí eu penso Em família O que Eu posso Mudar Com relação Eu Com relação A minha família Porque planejamento Pessoal É assim Gente Eu Para com O outro Não O inverso O que eu Posso Fazer Como Pessoa Para que este Amanhã Seja uma Resultante Positiva Do hoje Com relação Com relação A família De que forma Eu posso Me posicionar Diante da Família De forma A construir Com estes Elementos Algo Diferente De que forma Eu farei Isso Só eu Sei Porque a Nossa Vida Ela é Pautada Em duas Coisas A Primeira São as Escolhas E a Segunda São as Tomadas De decisão Quando eu Faço Uma Escolha E aí A menina Que me Disse Que deseja Ser uma Pessoa Diferente Mais Consciente Quando eu Penso Desta Forma Eu fiz Uma Escolha Eu quero Ser Diferente Do que Eu estou E eu Tenho Que tomar Uma Decisão Para ser Diferente Do que Eu sou O que Eu devo Realizar Isto é Uma tomada De decisão Para cada Escolha Que eu Faço Na minha Vida Eu vou Ter que Tomar Uma Decisão E Aplicar Esta Decisão Que eu Me propus A realizar Outra Coisa E aí Vocês Falaram Mais de Uma Pessoa Saúde Ou Doença O que Eu quero Para mim Eu quero Saúde Ou eu quero Continuar Enfermo Eu quero Saúde Então o que É que eu Vou fazer Para Tanto O que É que Eu estou Fazendo De forma Equivocada Qual Qual Foi A Escolha Que Eu Fiz Que Me Levou A Uma Decisão Equivocada E Em função Disso Eu Não Tenho Saúde Eu Estou Enfermo O que É que Eu posso Fazer Para Fazer Diferente Trabalho Alguns Pensaram Para 2017 Um Trabalho Melhor Ou Melhor Uma Tarefa Que Seja Mais Prazerosa E Mais Compensatória Não é? Porque Trabalho Está Muito Associado A Compensação E Às Vezes Nós Acreditamos Que A Compensação É Financeira É A Parte Do Dinheiro Não É Na Maioria Das Vezes Esta Compensação Está No Se Então O O Que Eu Posso Fazer Ah Eu Quero Um Emprego Novo Que Eu Vou Fazer Para Tanto Ah Eu Quero Mudar De Atividade O Que Eu Vou Fazer Para Tanto Isso É Escolha Não Dá Para Outra Pessoa Fazer Porque Aí Seria Mais Fácil Não É Quando Outra Pessoa Escolhe Pela Gente E A Escolha Não É A Melhor O Que Que Nós Fazemos Tá Vendo Você Tá Vendo Você Tá Vendo Zezé Eu Fui Pela Sua Cabeça Ouvi O Seu Conselho E Que Dizem Que Se Conselho Fosse Bom A Gente Não Tava Dando A Gente Tava Fazendo Consultoria Fui Seguir Seu Conselho E As Coisas Não Funcionaram Seria Mais Fácil Quando Alguém Diz Faça Isso A Coisa Não Deu Certo Olha Aí Eu Fui Seguir Seu Aconselhamento E A Coisa Não Deu Certa Mas Aqui O Que Nós Estamos Falando Com Relação Ao Amanhã Começar Agora E De Vivermos A Vida É Um Compromisso Nosso Portanto Eu Faço A Escolha Eu Tomo A Decisão E Eu Respondo Pelo Por Tudo Aquilo Que Venha Como Resposta Das Escolhas Que Eu Fiz Então É Importante A gente Fazer Isso Deixem Para Fazer Amanhã No Dia 31 As 23 Horas E 59 Minutos Não A Hora É Essa A Hora É Parar Pensar O Que Eu Posso Fazer Ainda Com Relação Ao Planejamento Pessoal Os Relacionamentos Relacionamentos Afetivos Para Quem Quer Um Amor Relacionamento Entre Os Indivíduos Que Fazem Parte Da Nossa Convivência Também E Nem Sempre Os Relacionamentos São Harmoniosos São Nem Sempre Nem Sempre Os Relacionamentos São Harmoniosos E A gente Tende Sempre A dizer Que O problema Está No Outro Não Eu sou Uma pessoa Bacana Eu só Tenho Um Temperamento Forte Mas Eu sou Uma pessoa Bacana O problema Está Nos Outros Há pouco Tempo Atrás A minha Sobrinha Estava Me dizendo Minha tia Não sei O que Acontece Minha tia O que Menina Os Homens Não Prestam Eu disse É mesmo É porque Eu estou Casada Com Uma A 33 Anos Eu acho Que o Meu Presta Não Mas Os Meus Não Todos Iguais Ela já Foi Casada Quatro Vezes E Conseguiu Acreditem Se quiser Conseguiu Agregar Para ela Quatro Indivíduos Com Características Parecidas Mas São os Coitadinhos Que são Assim Ou foi Ela Que Agregou Para ela Estas Pessoas Aí Eu ouvi O queixume Dela E Além de ser Minha sobrinha Minha filhada Eu disse Bom Vamos fazer O seguinte Terminou O quarto Relacionamento Terminei Então agora Respire Não fique Tão Ansiosa Respire Fundo E procure Saber O que é Que você Está Buscando No outro Para se Maltratar Você está Repetindo Padrões Então é Uma forma Que você Tem de Se castigar E você Precisa Descobrir Por que Como você Não está Conseguindo Você arranja Alguém Que faça Por você E aí Fica mais Fácil Porque aí Não sou eu Que estou Sofrendo É o outro Que está Me fazendo Sofrer Então pare E pense Se os relacionamentos Não estão Harmoniosos Será que A desarmonia Está só No outro Será que Eu não tenho Um elemento Que acaba Atraindo Este outro E a esta Desarmonia Nos interrelacionamentos E não só No relacionamento Amoroso Amoroso Eu tenho Visto E não consigo Entender Como os relacionamentos De amizade Podem ser Pautados Em cobrança Porque amizade É aquele amor Livre É aquele amor Que a gente Tem E quanto mais tem Mas quer dar A outros indivíduos Mas se isso Começa a ter Uma cobrança Como se fosse Um relacionamento Afetivo Homem Mulher Ou casal Aí deixou De ser livre Ah você É meu amigo Me cobrando Porque eu não ligo Para ele Porque eu não saio Com ele Porque eu não faço Isso Hein? Como assim? Amizade É algo Prazerosa Sem cobranças Os relacionamentos De uma forma geral Deveriam ser assim também Preferencialmente Sem cobrança Porque somos Espíritos Livres E o outro Indivíduo Tem que ser Livre Para realizar As suas ações Sabendo Que está Compartilhando Comigo Uma vida Mas sendo Livre Sem precisar Que eu esteja A impor A este indivíduo Aquilo que ele Deva realizar Os conflitos E aí Bem relacionados Também A relacionamentos Mas Está atento Se onde nós estamos Não estamos criando Conflitos Se ao chegarmos Em determinado Ambiente Nós não estamos Favorecendo Que Conflitos Ocorram Entre outros Indivíduos Isso é importante Perceber Para Restaurar O equilíbrio Nisto aí A educação Está na hora De planejar Devo investir Em algo mais De educação Não devo A hora é essa Vou deixar Para amanhã Mas de repente O amanhã é agora E começa agora Pensem bastante Com relação a isso Mas principalmente Planejar Pessoalmente É atentar Para as nossas emoções Porque O que nos Desestrutura Pessoalmente Nas interrelações O que desestrutura A nossa saúde São as nossas emoções Em desarmonia Atentem para Quanto anda Essas emoções De vocês E A espiritualidade Como eu estou Convivendo Com a minha Espiritualidade E isto Independente De Segmento De religião Formal É aquilo Que eu Transformo A religião Que eu Abracei E que me sinto Confortável De estar De que forma Eu utilizo Aqueles conceitos Para o meu Crescimento Enquanto Espírito Esse é o Planejamento Que eu Proponho A vocês Mas se Não quiserem Dar atenção A estes Tópicos E acho Que não Devem Peguem Aquele Que é mais Urgente E aí Com certeza Está encaixado Um deles Pensem Neste Tópico O que eu Vou fazer Porque No momento Em que nós Estamos vivendo Nós precisamos Sair Dessa zona De conforto E vamos Para a área De confronto Da decisão Então eu tenho Que dizer Eu não vou Fazer Eu não consigo Fazer Aí eu vou Dizer Eu quero Fazer Como eu faço Como eu realizo Esse desejo Que eu tenho Eu vou Tentar fazer Eu consigo Fazer Eu vou Fazer E aí vem Aquela realização Pessoal De sim Eu fiz Eu fiz Diferente Se ainda Não foi Como eu Idealizei Mas eu já Modifiquei E o importante É entender Que o amanhã É hoje Começa Hoje Entendendo Que nós Podemos Fazer Diferente Agora Esse fazer Diferente Não precisa Obrigatoriamente Ser uma mudança De 360 graus Porque se assim Acontecer Sem um amadurecimento Interno Não houve Uma mudança Muito significativa E aí Aprender a ser É um longo Aprendizado Nós precisamos Nesta caminhada Buscar uma identidade Pessoal Ter autoestima Ter um autoconceito Ter autoconfiança Ter uma visão Do aqui e agora E mais uma visão Para o futuro Que é a nossa meta Tem que querer ser Precisa de um projeto De vida Eu não posso viver Sem um projeto De vida O que eu quero Para mim Projeto de vida E qual o sentido Desta vida Que eu estou projetando Reflitam E se autodeterminarem E quando aqueles Aquelas interferências Que às vezes Nós achamos negativas Cheguem Possamos ter Resiliência E se nós Conseguirmos Passo a passo Fazermos Este processo De aprendizado Aí nós conseguiremos Nos sentir Realizados Você sabe Que está No caminho certo Quando perde O interesse De olhar Para trás Não seja Prisioneiro Do passado Viva dele O que foi bom Aprimore-o No presente E colha No agora Pois o futuro Depende disso Esta é a última Imagem Que eu trouxe Em slide Porque é exatamente O slide Que eu volto A este livro E que orientei Vocês Aqueles que ainda Não o adquiriram Quando a livraria Estiver aberta Vocês adquiram É um livro Que parece Que é um livro De autoajuda Mas é realmente Um livro Que eu considero Libertador E gostaria de ler Para concluir O meu encontro Com vocês Esta tarde Eu gostaria de ler Algo que Adenal Escreveu Aqui na parte De trás E que retrata Todo o livro E que na verdade Retrata Este nosso tema Desta tarde O amanhã Começa agora E ele diz O seguinte O bom da vida É senti-la No seu melhor aspecto O profundo O transcendente Independente Das contingências Aversivas Que ela Apresenta Doenças Problemas Conflitos Incompreensões Mágoas Atitudes Inadequadas Entre outros Processos Que causam Sofrimento E simbolizam O lado Mal Existem E não devem Afastar A necessidade De se enxergar O lado Bom Que a vida Proporciona E que nela Existe O lado Bom Da vida Não exclui O lado Mal Pois ambos São julgamentos Da mente Humana De acordo Com o nível De evolução De cada um O bom Da vida Perpassa Emoções Adivindas De experiências Que atingem O coração Humano Que trazem Sensações Agradáveis De profundo Bem-estar Levando-o Ao contato Com sentimentos Profundos E transcendentes O presente Da vida É para Enriquecer O coração Proporcionando Nobres Sentimentos Bem como A feliz Sensação De viver A razão Da própria Existência Do espírito E ele Arremata Quanto mais Vezes O espírito Que somos Cada um De nós Escutar O próprio Coração Mais conectado Se sentirá Com Deus Isso são Alguns trechos Do que ele Escreve Aqui dentro Então é um livro Que tem capítulos E cada capítulo É uma proposta Na verdade Não é um livro De autoajuda Porque o livro De autoajuda É aquela Formulazinha pronta Aquela receitinha De bolo Que se você Seguir É igual As previsões De 2000 Se você Botar roupa rosa É harmonia Você vai encontrar O amor Se você Botar o azul É a paz Não é essa Receita de bolo Mas em cada capítulo Ele vai fazendo Uma proposta Que entender Que o bom Da vida É viver A vida Como ela Se apresentar Com as contingências Com as dificuldades Mas também Com todas as alegrias Que ela é capaz De nos proporcionar E eu queria Só arrematar E fechar com vocês Porque eu tenho ouvido Durante o mês de dezembro Principalmente E essa última semana Foi assim Que acabe logo 2017 2016 Porque este ano Foi um ano Ruim Este não foi um ano bom Este foi um ano isso Um ano aquilo Um ano aquilo outro Você ouve isso na mídia Você ouve isso Os atores falando Os políticos falando Todo mundo falando 2016 Não foi um ano bom Eu discordo Eu acho que 2016 Foi um ano maravilhoso De conquistas pessoais De transformação De modificação De oportunidades E não acabou E não acabou ainda Nós ainda temos Todo o finalzinho Do dia 30 Para vivê-lo Nós ainda temos Todo o dia 31 Porque até 23 horas E 59 minutos E 59 segundos Ainda é 2016 E se ele não se apresentou Ainda Com a sua versão positiva Até aquele último momento Eu posso transformar Eu posso pegar Todas aquelas experiências Que não me pareceram positivas E observar E observar Que cada uma delas Me tornou Uma pessoa melhor Me tornou Uma pessoa Mais madura Mais consciente De mim mesmo E isto É evolução Isso é Amadurecimento Isso é Se tornar melhor Então ao invés De desejarmos Que ele acabe Rapidamente Porque se ele Acabar rapidamente E eu iniciar O primeiro dia De 2017 Aí já acabou A expectativa Porque ele não é mais futuro Ele já é presente E tudo continuar igual Então tem alguma coisa Muito errada comigo Porque todos os anos Então serão iguais E eu costumo fazer muito Esta brincadeira De pessoas que são Muito próximas a mim Eu pergunto O que é que você quer Para dormir e tal Ou o seguinte Ah eu quero isso Isso e isso E isso e isso No outro dia eu pergunto E aí já conquistou Ainda não Mas já é o outro ano Então se eu vou buscar Conquistar Eu tenho que começar A partir das primeiras horas Se eu quero Que ele seja diferente Eu preciso me modificar A partir daquela virada Que os fogos Estouram lá no céu E na praia E é toda aquela festa A partir dali Fazer diferente Fazer acontecer Aquilo que eu desejo Que aconteça Que seja paz Que seja harmonia Que seja saúde Que seja amor Que seja aquilo Que vocês pensaram Mas entendo Que o amanhã Que o amanhã Feliz 2017 Muita paz E muito obrigada Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto